Oh maravilha, vamos nos colocar de pé igreja, vamos adorar o Senhor de todo o coração Todo o nosso ser, corpo, alma, espírito, rendidos na presença de Deus Aleluia, glória a Deus, exalte o Senhor nessa noite, glorifique a Ele, bendiga a Ele Aleluia Oh santo, nós te bendizemos Santo Deus, louvai-se ao Senhor, como eu não vou Oh santo, louvai-se ao Senhor, louvai-se ao Senhor Ameluia, glória a Deus, louvai-se ao Senhor Ameluia, glória a Deus, louvai-se ao Senhor Tá no fim, eu não vou Amelia, glória a Deus, louvai-se ao Senhor Amém. 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 Amém.